Olá, seja muito bem-vindo a mais um Psicanálise Sem Traumas. E a pergunta do dia é, por que algumas pessoas, quando recebem uma notícia muito triste ou passam por um trauma muito violento, elas não conseguem chorar, elas não conseguem ter uma reação mais intensa, mais explosiva? É muito comum no consultório psicanalítico a gente se deparar com pessoas que contam histórias muito pesadas da infância, da adolescência e até mesmo histórias mais recentes sem nenhuma emoção, sem demonstrar nenhuma emoção, como se aquela história fosse algo muito distante, como se ela não tivesse vivenciado aquela situação traumática. Por que acontece isso? Nós temos um mecanismo de defesa do ego chamado isolamento. Nós temos vários mecanismos de defesa. Hoje eu vou falar sobre o isolamento, que é uma separação da razão e da emoção. É uma separação da razão e do afeto. A gente costuma, no senso comum, usar o termo racionalização. Quando uma pessoa usa o isolamento, a gente diz que a pessoa está racionalizando. Pelo senso comum, a gente usa essa expressão. Mas, na verdade, a racionalização é um outro mecanismo de defesa do ego, que tem um outro sentido. Então, no isolamento, a gente separa, a gente isola o afeto do racional. Então, a gente é capaz de contar a história com todos os detalhes, mas a gente não se afeta por aquilo. É uma maneira da gente se proteger da dor, do sofrimento. Às vezes, quando a gente recebe uma notícia de morte, uma coisa muito triste, a gente não está preparado para aquilo. Então, o isolamento serve para nos proteger. Por outro lado, se o isolamento é usado frequentemente em grande parte das situações traumáticas da vida ou em todas as situações traumáticas da vida, começa a se tornar um problema, porque a pessoa não vive os seus afetos. Numa análise, é muito complicado quando uma pessoa não se entrega aos seus afetos, quando ela isola o afeto do racional. Fica muito complicado o manejo nesse tipo de situação. Leva muito mais tempo para a pessoa começar a ter os insights durante o processo analítico. Querer se defender da dor, isso é muito natural. O nosso aparelho psíquico é preparado para isso. Mas quando essa característica é levada até as últimas consequências, nós passamos a ter uma existência muito apequenada. Nós passamos a ter uma existência muito pobre, porque nós não nos permitimos sentir. Se você gostou do vídeo, se você considerou as informações aqui apresentadas úteis, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário dizendo se você costuma usar o mecanismo de defesa do isolamento ou se você conhece alguém que haja desta forma. E até o próximo Psicanálise Sem Traumas!